Porque ela é inofensiva, isso aqui não oferece perigo pra ninguém Você tá com o Nair aqui na minha mão? Tô Tá querendo testar o poder dela? Aham, acerta um tapa, eu falei Toma Você deu nada de dano Mentiroso, não sei Não desceu um do meu HP, pra falar a verdade Tipo, nem pra lá que desceu um ou dois Assim, não, desceu um, desceu um e depois já voltou, sabe? Não desceu nada Bom, eu já vou entrar na vila que eu tenho que... Não, 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 calma aí, calma aí Nossa, caraca Eita, louco Caraca, crazy Gostou? Foi isso que você fez? Foi, praticamente isso A vila é aqui, velho Que que é isso aqui? Aqui é a vila black, Mariana É, isso aqui é a vila black, Mariana Não é a polorra, não é a tati Tem um V aqui, ó, black A gente vai ter que colocar do lado um A de alfa, né, branco Não, não vai Não, aqui é a vila black, Mariana Aqui é a vila black, não tem nada de alfa não, velho Não, não, não tem nada de alfa não Você só tá viva aqui porque você é minha namorada Senão você tava bem mortinha já, viu? Só por um pouquinho das dedos Caraca, olha aqui dentro ficou bem bonito Ai, tem andar lá pra cima, ó Sobe aí pra você ver Tô subindo Deixa eu ver Eu não tenho o que ir pra subir essas escadas É sério Aqui em cima Aqui em cima não pode ser meu quarto Cara, não tem Vai ter quarto, velho Não vai ter quarto aqui Aqui é a zona do... Meu Deus Caraca É, vou esperar ela voltar Não é que foi forte demais? Ela consegue voltar, mas não é que foi forte demais, cara Não imaginei que ia ser tão forte assim, não Eu acho que ela nem chegou a, tipo, criar o personagem dela, hein, né? É verdade Mas, bom, com o personagem ou não Ela não tem nada, né, de... É, tá sem recurso nenhum É, então não vai mudar a boss nenhuma Bom, fora aí, você fez mais alguma coisa, ô Crazy? Ainda não Mas eu tava pensando em fazer aqui, ó Uns prédios Falta... Falta a sua área, né, mano? Sim, então Porque tem aquele... Ah, voltou aí Ela aí A ideia é que eu tivesse daqui, né? Eu puxar um prédio daqui E, tipo, puxando cada área dessa verde E fazer por cima uma ligação de todos os prédios, tá ligado? A ideia parece boa, mano? Uhum, tipo, fazer uma... E o... E a entrada subterrânea vai ser aonde isso? Então, a entrada... E que deveria ser aqui Aham Vai descer mais pra cá, então? Sim, eu tenho... Então, a minha ideia é fazer aqui pra baixo uma subterrânea E por cima, lá em cima, meio que um negócio de observação Porque você pode ver que a cada andar vai diminuindo o espaço, sabe? O que você tá fazendo, Mariano? Tô tentando ajudar, né? Vocês poderiam me ajudar também Ah, tá Conseguir... Talvez um olho, um modo Ah, você já se criou já? Então, acho que não Tô só vim, né? Você tem um negócio na sua mão Que provavelmente deve estar no primeiro slot Que ele parece um... Pergaminho Um pergaminho Isso, clica com o botão direito nele Que você vai ter como se criar Ah, caraca É melhor a gente sair de perto É, isso que eu já tô fazendo Senão vai... Vai recriar eu Caraca, mas isso aqui... Cara, isso aqui tá muito gigante Mano, parece aquelas torres de observação de avião, sei lá, velho Mas tá muito grande Eu acho que quando fazer a ponta lá Que vai ser onde vai ficar a torre de observação Vai ficar muito foda Sim E também, tipo, juntando tudo, né? Que também a gente pode fazer várias interligações Como você vai fazer o prédio daqui pra lá se interligando A gente pode fazer, tipo, outras coisas pra cá se interligando, tá ligado? E também interligando junto ao Hokage, tá ligado? Pô, o que que é bom eu escolher aqui? É, ia ficar massa O que que é bom o quê? O que que... Qual clã é bom eu escolher aqui? Olha, eu sou o Tihra Eu também sou o Tihra Ah, que palha Eu vou escolher outra coisa E se for pra escolher, eu recomendo Ryuga Ryuga? Depois tem como trocar? Não E esse mais aqui, se eu clicar, tem mais clã? Além desses aqui, será? Ainda não Não tenho a melhor noção, acho que não Então eu vou escolher Caraca, mas esse aqui ficou muito bonito, velho Escolheu Ryuga? Aham É, queria ser o Ryuga Ah, tem como escolher o elemento Que da hora É, eu acho que Ryuga escolhe o elemento É porque o Tihra, ele fica com o elemento só de... De fogo De fogo, né? E aí, vento, raio, terra ou água? Sei lá O vento Vento, vento Mas eu escolheria... É, bom, eu escolheria vento por causa do Naruto Sim, é porque... Eita Então Pode ser que aprenda o Rasenga Então, por isso mesmo Tem como escolher o cabelo Sim, tem como você criar toda, né? Tem como você se criar logo aí pra gente não bugar? Caraca Ô, isso aqui é seu XP que falta pra evoluir, Crazy? Qual que você tá vendo? 946 mil, não, né? Não, não Não é meu XP, não Ah, tem O meu, ele é... O meu XP não evolui mais, mano Eu consegui alcançar o nível máximo Você tá em qual nível? 100 100? Ah, o meu... Então, eu consegui evoluir Eu tô quase, você não vem sincera Então, 100 é o nível máximo Depois você chega no 100 Aparece, tipo... É sério isso aqui? 0, barra X O que? Meu Deus do cabelo Eu pensei que era o cabelo da Renata Grande Meu Deus do cabelo Não tem como eu voltar atrás? Não Não Meu Deus do céu Eu escolhi o cabelo branco E isso tá azul, cara Meu Deus, que coisa feia, cara Eu acho que ela gostou do meu cabelo Parece um Aquili Então, ela gostou do meu cabelo Eu acho que quis copiar Não sei Oi, oi, oi Volte aqui, o Aquili Volta comigo, não Por favor Você escolheu o que? Então, você não tem ninjutsu, né? Só tá injutsu Fala aí É bom de porrada, pelo menos? Ai, cara Você não quer que eu exploda Essa sua vila aí, né? Por favor Se você conseguisse Fazer isso, Mariana Você nem tá aqui Pra falar a verdade, velho Você ia tá mortinha Já nesse momento Aliás, eu vou testar uma coisa Eu quero saber Eu quero saber se tá certo Meu teleporte na vila Deixa eu ver, testa aí Vamos ver Vou testar agora a minha marca Vamos ver Não, ele não tá Olha a minha mão O quê? Ah, você conseguiu o Rasenga? Aham Ah, o Rasenga é forte Massa, né? Sim, só que eu deixei ele guardado Aqui no inventário Pra acabar não explodindo nada Tá, tem um outro jeito aqui De eu conseguir fazer algo Deixa eu ver Deixa eu ver Porque tem o... Eu também tenho o Kamui, né? O meu Kamui O meu Kamui Eu sei que ele teleporta O meu Kamui Eu tenho certeza que não tem O ruim dessa addon É muito largada Aqui, ó Local 1 Vou ver Ué, não teleportou? Você tá com quantos de chakra? Alto Meu chakra tá cheio Nossa, estranho, né? Será que é porque Eu e a Mariana tá perto? Não tenho a menor noção, cara Vou um pouco mais pra longe também Não, também não teleportou Nossa, que esquisito Bom, eu vou ser de perto de vocês também Caraca, ô Mas essa addon aqui É muito difícil de jogar, velho Construindo ela é muito complicado, mano Eu vou falar um bagulho pra você, velho Ela é muito lagada Pra mim, farmar foi um inferno Pelo menos eu consegui chegar no level 100 Menos mal Mas pra farmar foi um inferno, velho Pronto, deixa eu ver Local 2 Não, não teleportei Que estranho Não, tá conseguindo Caraca, que bug E você já conseguiu teleportar uma vez antes? Já, já É, você tava aqui na vila Eu tinha um teleporte dentro da vila, pô Eu tenho literalmente um teleporte dentro da vila Deixa eu ver se eu consigo ativar ele novamente aqui Eu vou tentar com um do Renegar Supremo Pronto Cetei um aqui Beleza Então aparentemente tem um teleporte dentro da vila Meu Renegar Supremo do 2 ali Da segunda localização Ele vai direto pra vila Vamos ver Deixa eu ver É, fica aí dentro da vila Vamos ver se vai teleportar Beleza Se vai funcionar mesmo Calma aí Marca 3, eu acho Eita, poxa Teleportei Caraca, mano É rapidão Tipo, mano Dá pra ver o seu personagem vir Isso que é da hora Sério? Dá pra ver eu vindo? Dá pra ver você vindo Isso que é da hora Por isso que eu falei Caraca, dá pra ver você vindo Que massa E eu consigo ir pra tão Será que eu consigo ir pra com o Anjo quanto eu queira E eu consigo teleportar aí dentro? Deixa eu dar uma olhada Vou com a coordenada bem, bem, bem distante mesmo Muito, muito distante Bom Aliás Quando eu voltar aí eu falo com a Mariana É, galera Depois de muitas pessoas enchendo o saco Me perguntando todos os dias Sim Estamos em mais um episódio de Vila Naruto 5D, galera Aconteceram algumas coisinhas básicas Que eu vou estar falando aqui com vocês, beleza? Então se você gosta dessa série Que é a continuação Já deixa o seu like Que Zanemotiva tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito Inscreva-se no canal E ativa o sininho, beleza? Eu tô postando 3 vídeos por dia Pra você não perder nenhum desses 3 vídeos E enfim, galera O que que aconteceu? Eu vou estar falando aqui com vocês, galera Vocês viram aí no começo Que a Mariana entrou aqui no servidor E eu acho que agora ela faz parte da Vila Black Então, bom A Mariana agora eu acho que faz parte da Vila Black Ela é uma membra aqui da Vila Black Mas se bem que ela, como o Inê falou Ela nunca aparece Ela demora muito pra aparecer Então a gente não pode depender da Mariana Ou ficar esperando dela, tá ligado? E outra coisa é, galera Eu construí Meio que esse negócio do Hokage Pra quem já assistiu Naruto Sabe que o Pain ficava numa pedra E etc Que ia ficando cada vez menor Martaus Então foi daqui que eu tirei minha inspiração Ih, mano Oxe, quebraram aqui? Mano Quem quebrou aqui? Mano, falando nisso Quebraram aqui, véi Nossa, é sério que eu vou ter que arrumar depois, mano Nossa, alguém atacou a Vila Black Esse pá, mano Ou será que foi algum mob, véi? Mano, mas isso daqui não tá aparecendo mob não, mano Isso daqui não tá aparecendo mob não, galera Eu juro Mas isso daqui não tá aparecendo mob, galera Mano Será que atacaram a Vila Black, véi? Deixa eu ver Mano Nossa, galera Eu acho que... Mano, atacaram a Vila Black, véi Nossa, mano Só porque eu ia mostrar pra vocês, galera Que a cada andar ia ficando menor, tá ligado? Que a cada andar ia ficar menor Mas, mano Atacaram a Vila Black, véi Cara, quem será que foi? Será que foi a cara? Mano O que será que foi, véi? Mas, bom, acho que dá pra ver Que a cada... A cada andar fica menor, né, galera? Bom, olha aí, ó A cada andar fica menor, véi Caraca, mano Mas que... Mano, que bosta, véi Cara, eu vou ter que falar pro Inê, mano Atacaram a Vila Black, véi Mano, quem será que foi? Véi, vocês que assistem aí os vídeos, galera Comenta aí quem foi, mano Falando nisso Eu até ia falar pra vocês Que eu não faço ideia do que tá acontecendo aqui no Vila, mano Bom, vamos tá explicando algumas coisas O porquê não tava saindo vídeo de Vila, galera Ficou muito tempo sem vídeo de Vila aqui no canal Primeiro Eu não tinha ideia do que fazer Porque eu já tô muito upado, mano Tipo, eu já tô bem upado Como vocês podem tá vendo Eu já tenho o Renegar Supremo Eu já tenho o Susanoo E tem a Kurama Então, tipo... Mano Vou puxar os bichos sem querer pra cá Então, tipo Eu tô muito upado, galera Tipo, muito... Meu Jesus, mano Hagoromo, véi Ô, meu Deus Tudo bem Eu consigo derrotar o Hagoromo? Eu consigo, mano Mas, véi Eu não vou derrotar o Hagoromo Vou deixar o Hagoromo pra lá Pra ele não destruir a Vila, mano Ah, mano Você... Você vai Você vai Eu odeio o Shik, mano Eu odeio o Shik Então, resumindo, galera Eu não sabia o que fazer, tá ligado Eu tava sem ideia Porque, bom Não tem mais o que eu upar, tá ligado Não tem mais o que eu upar E, tipo O Khan sumiu Eu não faço a mínima ideia O que aconteceu com o Khan Não sei o paradeiro do Khan Então, bom O Khan sumiu O Dren que eu falei naquele dia E nunca mais vi o Dren que no servidor, tá ligado Eu entro pra jogar Até porque eu construí aquela casa Então, tipo Mano Um Dren que eu nunca mais vi online, tá ligado Nunca mais vi o Dren que online É... Nossa, mano Acabou de não ser a Kurama, véi Eu não vou derrotar a Kurama Dá muito TP, véi Porque senão fica com esses negócios aqui Chato pra caramba, véi Então O Khan sumiu, tá ligado Eu não faço ideia do que aconteceu com o Khan O Dren que eu vi só aquele dia Também Bom, não vi mais aqui no servidor online O Kratos Eu também não vejo mais o Kratos Aqui há um bom tempo, tá ligado Faz um bom tempo mesmo Que eu não vejo o Kratos E o Krinzo faz mais tempo ainda Que eu não vejo o Krinzo, tá ligado E a última vez que eu vi o Rony Foi naquela vez que ele tentou invadir a Vila Black Mano Tipo, o Rony tentou invadir a Vila Black E eu e o Minei acabou com ele E bom Foi a última vez que eu também vi o Rony E o DCU Eu não sei se a galera ainda tá jogando Sendo bem sincero Porque criou veneno Eu só vi no primeiro dia Eu nunca mais vi o veneno Eu não sei se a galera tá jogando Mas eu sei que eu marquei com o Inê De vir jogar aqui no servidor E a gente encontrou a Mariana Até porque eu queria mostrar pra ele a casa Então eu chamei o Inê E falei Bom, Inê Eu fiz um negócio Eu quero te mostrar E foi a casa Essa é a ideia do vídeo Tipo, eu tava muito tempo sem vídeo de Vila Eu falei, mano Vou fazer a casa aqui E o Inê vai ver a casa e tal Pronto, rendi um vídeo já Só que aí a Mariana entrou e tal Então o Inê foi tornar a Mariana E eu fiquei aqui meio sozinho, tá ligado Aí, mano Vou esperar então eles gravarem E depois eu gravo o meu vídeo Então olha aqui Eu já tô sozinho aqui no servidor E é isso, tá ligado Tipo, não é porque Ah, o Vila acabou Eu não tô postando Vila Mas eu acho que é porque A galera não quer jogar, tá ligado Eu não sei o que aconteceu Mas a galera não deve estar a fim de jogar Ou eles também não sabem o que fazer Então eu sem ideia Então, bom Não sei o que fazer, tá ligado Porque No Vila eu tava praticamente sozinho E eu falei Bom, eu não vou postar vídeos sozinhos de Vila Cara Eu quero derrotar um Hagoromo, né Puta, vai ser muito massa, né Então eu falei Eu não quero postar o vídeo sozinho de Vila Eu não quero ser o único Postar no Vila Então Quando a galera voltar a jogar Eu volto a jogar também Então foi isso que eu pensei, tá ligado Quando a galera voltar a jogar Eu volto a jogar também Eu aprendi alguns Jutsus aqui e tal Falando em Jutsus Ia ser bem massa Se eu aprendesse mais Jutsus, tá ligado Vamos ver aqui É Moda história Configurações Onde fica Ah, na loja, né Loja Jutsus Hiraishin Bom Ia ser legal se eu pegasse o Hiraishin Modo Sábio Eu quero ver esse Modo Sábio, galera Bom, cliquei aqui no Modo Sábio O que que acontece? Nada, né Então Não acontece nada Eu clico no Modo Sábio e não acontece nada Eu nem sei se gastar meu dinheiro Olha aqui Loja Jutsus Mano Eu tenho TP, velho Modo Sábio Aí, ó Mano, não acontece nada Nada, nada, nada Não acontece nada Tá Então, eu não sei Eu não consigo saber se o Modo Sábio Eu de verdade Mano, sai daqui, Zubi De verdade eu não consigo saber desse Modo Sábio, velho Eu tento, tento, tento e não consigo saber Vamos ver se eu consigo comprar outra coisa Vamos lá Jutsus Ahn Tá Falta o Hiraishin Meu Deus O que é isso? Mano Marca Deixa eu ver se eu entendi Deixa eu ver se eu entendi Cara, eu acho que eu marco e teleporto Será que é isso? Ó, vamos ver, vamos ver Vou marcar aqui Marquei aqui Hiraishin Marca 1 Tá, eu não fui Acho que faltou chakra Ah, fui sim, fui sim Fui sim Caraca Mano, que massa Mano, que massa, velho Tá, e aqui Tá Ah Eu vou no teleporte Caraca, mano Bom, ia ser legal se eu removesse minha marca, né, velho Ia ser legal se eu removesse minha marca Tipo Hiraishin É, deixa a marca lá, velho Deixa a marca lá Caraca, mano Que massa Eu aprendi o Hiraishin, mano Sabe o que eu vou fazer? Mano, eu posso agora, galera Andar por aí E marcando as coisas, tá ligado? Tipo Marcar lá na Vila Black Marcar se eu achar, sei lá Tipo A cara Ou alguma coisa assim E ir marcando em vários lugares, mano E tipo Eu vou meio que teleportando Que top Foi que nem o que o Inei fez Agora entendi o que o Inei Ah, mano Aquele Hagoromo Vamos lá Bicho baixo não tem C Bicho baixo não tem C Pronto Toma Tá, ele vai ficar correndo atrás de mim Não, né? Boa Eu quis levar É, eu quis levar o Hagoromo Pra longe da vila Não tá vindo não, né? Não, não tá vindo Boa Eu quis levar ele pra longe da vila Deu certo o meu plano, então, galera Bom Eu não vou ficar levando um Hagoromo Pra perto da Vila Black, né, mano? Senão vai destruir a Vila Black Depois Bom Eu vou se ver com o Inei, tá ligado? Então vamos lá Marca 2 Vamos ver, vamos ver, vamos ver se tá funcionando Vamos ver, vamos ver Cara, se tiver funcionando é muito GG, velho É muito GG Ó, vamos lá Vou pra um pouco pra longe, tá ligado? Vamos ver Tá aqui Mano, ali tem um monte de esqueleto Vamos ver, vamos ver se tá funcionando Vamos ver se tá funcionando Aqui, aqui eu tô longe, né? Marca 2 Tá Teve barulho Mas eu não saí do lugar Teve barulho Mas eu não saí do É, teve barulho Mas eu não saí do lugar Eu acho que ainda tá meio bugado Teve barulho Mas eu não saí do lugar, mano Vamos ver É Tô ouvindo barulho Mas eu não tô saindo do lugar Caraca Que bug Não, não sei porquê Não sei porquê Vamos ver Tô com a campanha aqui Cara, eu acho que eu vou lá derrotar aquele Hagoromo Só pra ele deixar de ser otário, tá ligado? Só pra ele deixar de ser um panaca Eu vou tentar levar o Hagoromo pra água Porque eu acho que na água ele não vai explodir, tá ligado? Aí ele não explodindo aqui na água Bom, você já sabe o que vai acontecer Não, não, também não sei o que vai acontecer Beleza, ele tá ali Vamos lá Junta, junta, junta Abaixo tem sei Aí Sabia Vem, vem pra água, vem pra água Vem, 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 vem pra água Vem pra água Beleza É que aqui na água você não vai conseguir explodir Então, você não vai me dar dano aqui na água Vê, otário Mano, eu consigo derrotar o Hagoromo Só que é um pouco difícil, galera Sendo bem sincero É um pouco difícil Ah Então Como eu falei É um pouco difícil, galera É bem difícil eu derrotar o Hagoromo Mas eu consigo Eu já derrotei algum Ah lá, eu não tô teleportando, velho Bom, pelo menos eu consegui afastar o Hagoromo da vila, né? Ô, quando eu vou de base Eu volto com a vida cheia? Deixa eu ver Deixa eu guardar isso aqui Não, eu não volto com o Chakra cheio Guarda isso Bom Aí, eu cheguei aqui o Sharingan Cara, eu quero ver pra evoluir minha Kurama, velho Galera, mano Vocês tem que comentar como evolui a Kurama, velho Eu tô aqui dias e dias e não consigo evoluir a Kurama, mano É a única coisa que falta pra eu estar super, hiper, mega forte, tá ligado? Evoluir essa Kurama, mano Evoluindo a Kurama, cara Eu vou estar, tipo, muito overpower, tá ligado? Eu vou estar muito, muito, muito overpower, mano Muito overpower, tá ligado? É, galera, mas, mano Sendo bem sincero, não tem muita coisa mais pra eu estar fazendo aqui no Vila, galera Porque eu não vou fazer vídeo de eu construindo Ninguém vai querer assistir Posso fazer uma live? Talvez, se vocês quiserem que eu faça uma live construindo Eu posso fazer Mas, tipo, vídeo construindo eu acho que não rende, galera Foi o que eu falei Não tem mais o que eu fazer no Vila, mano Tipo, tem ninguém no servidor Eu jogo aqui sozinho, mano Tipo, literalmente eu jogo sozinho Eu minero sozinho Eu faço tudo sozinho Então, tipo Eu parei de postar o Vila Porque eu não vejo mais motivo de eu postar o Vila, tá ligado? Eu não tenho mais o que fazer Porque, bom Cara, não tenho Eu tô jogando sozinho, mano Eu tô jogando sozinho Não tem ninguém construindo Vila Não tem Vila Não tem Konoha Não tem Vila da Areia Não sei se tem cara Pode ter cara Mas, bom Não sei, tá ligado? Então, bom Eu não sei o que fazer, tá ligado? Eu não sei o que fazer Então, bom Eu acho que esse vídeo aqui é mais uma explicação, tá ligado? Agora vocês sabem o porquê não tava tendo Vila Agora vocês estão sabendo muito bem O motivo de não tá tendo Vila O motivo de não tá tendo Vila Porque não tem ninguém jogando no servidor E não fica legal Que nem eu acho que esse vídeo não tá legal Eu vou fazendo esse vídeo sozinho Eu não fiz praticamente nada Eu tô mais uns 12 minutos sem fazer nada E é isso, tá ligado? Eu acho que ia ser um vídeo entediante É um vídeo que eu não assistiria E eu não faço vídeos que eu não assistiria Eu tenho sempre prezado na melhor qualidade pro meu canal E eu não assistiria um vídeo de Vila Do cara jogando sozinho, tá ligado? Porque não tem o que fazer, tá ligado? Não é uma série survival É um Vila Pra todo mundo jogar junto É um servidor pra todo mundo jogar junto E não tá todo mundo jogando junto Eu tô praticamente jogando sozinho Tá ligado? É isso que tá acontecendo Eu tô jogando sozinho aqui no servidor E esse foi o motivo De eu não tá mais fazendo um vídeo de Vila Então pra quem tava perguntando Tá aqui a explicação Mas é isso mesmo, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Acho bem difícil de gostar desse vídeo Porque foi um vídeo muito bosta Eu não fiz nada Eu só falei Eu só enchi linguiça E é isso, tá ligado? Sei nem se eu vou postar esse vídeo, mano Na real Caraca, até sou você aqui Na real, acho que eu vou postar esse vídeo sim Só pra vocês saberem E parar de me perguntar, mano Manda mensagem todo dia no Whatsapp No Discord, em todos os lugares Comenta Cadê o Vila? Então, bom Tá aqui o Vila E também tá aqui a explicação De não tá tendo Vila, tá ligado? É isso mesmo Então se vocês quiserem Que eu volto a gravar Vila Se vocês quiserem que tenha Vila todos os dias Cobrem os outros participantes Pra eles participarem também, tá bom? Cobrem todos os participantes Vai lá no canal do Khan E fala pro Khan gravar Vila Vai lá no canal do Drank Fala pro Drank gravar Vila Vai lá no canal do Cris Do Rony Do Inê De todo mundo que tá participando Do Veneno E fica pedindo pro Kratos Pra geral Pra eles voltarem a gravar Vila Porque se todo mundo voltar a gravar Vila Eu vou voltar a gravar Vila Tá ligado? Então, praticamente É isso, tá ligado? Eu não tenho mais o que eu falar Não tá saindo Vila Porque ninguém tá jogando E é isso, tá bom? Então, tamo junto Um forte abraço Valeu Falou E tchau, galera Fui até Sei lá Não sei se vai ter Vila Então, bom Até Dragon Block Que vai sair agora É nóis Tchau 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 Tchau